Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um pequeno grande livro, O Caminho a Cristo. Vocês estão habituados a acompanharem o nosso trabalho e verem de maneira massiva que temos trabalhado com o livro A Grande Controvérsia. Entretanto, nós entendemos, até mesmo pela inspiração, que o livro O Caminho a Cristo desempenhará um papel fundamental no quebrantamento do coração do povo de Deus remanescente dos últimos dias. O Grande Conflito, ele é um livro que instrui a mente e abre a nossa perspectiva para diferentes situações. Mas esse livro aqui, ele quebranta o coração do leitor. O Caminho a Cristo é, poderíamos dizer, que é a essência resumida, sintetizada da justiça pela fé, que é a mensagem que nós sabemos que vai se tornar em um alto clamor. Então, durante alguns anos, trabalhamos massivamente com o livro A Grande Controvérsia. De fato, vamos continuar trabalhando com ele. Mas gostaríamos agora também de trazer para vocês, de maneira exclusiva, a nossa intenção de dar um enfoque mais forte no livro Felicidade Plena. Por isso que nós vamos começar fazendo uma mega promoção. Vocês vão poder estar adquirindo este livro, que está na íntegra, por apenas R$ 3,00. Se você preferir trabalhar com a mesma tradução, porém em um formato diferente, um formato de revista, nós também temos o mesmo livro em formato de revista. Se você preferir ainda uma edição mais elaborada, um formato mais sofisticado, temos ele em uma edição capa dura, luxo, todo no colchê, e depois o Rapa pode pegar umas imagens melhor. As fotos aqui são todas nossas mesmo, aqui da canastra. E nós vamos trabalhar com a seguinte promoção. Este livro aqui, vocês vão poder estarem comprando ele a R$ 3,00. A revista a R$ 2,50. E esse daqui a R$ 26,00, edição luxo. Nós estamos aqui na nossa gráfica e temos trabalhado pesado para produzirmos o máximo possível do livro Felicidade Plena, que é o Caminho a Cristo, ou o título antigo, né? Veredas para Cristo. E se você quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre o projeto, faça contato conosco. Nós vamos deixar aqui os telefones disponíveis. O pessoal aqui da gráfica está trabalhando a todo vapor para produzir o máximo possível de literaturas, para produzir o máximo possível de Felicidade Plena, a fim de que vocês possam ter o quanto antes disponível esses livros. Esta é a nossa boa notícia para este ano. Então vamos estar trabalhando aí com preços reduzidos do Felicidade Plena. Ajude-nos a ventilar esse vídeo o máximo possível para que outras pessoas façam contato e que outras pessoas também possam ser abençoadas com essa literatura que certamente é um material que Deus também deseja que esteja no lar de muitas pessoas. Agradecemos pelo contato e até o nosso próximo encontro. Agradecemos pelo contato e até o próximo encontro. Agradecemos pelo contato e até o próximo encontro.